Eu tô morto. Vamos cair nas casinhas lá atrás, cair nas casinhas lá atrás. Vamos givar, vamos givar, 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 givar. Olha o tanto de shit! Tá maluco? Não ia achar arma não, filho. Tô cansado já, mano. Dei capa nele também. Ai, eu dei capa nele também, mano. Sai daqui. Sai, 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 sai. Peraí, sai, sai. Não passa na janela, não passa na janela. Deixa eu fazer aqui, peraí. Vou dar a cara, vou dar a cara. Valeu, valeu. Tem no prédio também, velho. Tem no prédio azul lá. Ah, o prédio tá de cá. No peito da esquerda. Tem muito no prédio. Vou ruxar, vou ruxar. Já vai levantar lá já, ó. Já passou, já passou. Ruxei, mano. Ele tá na janela. A janela da vermelha, a janela da vermelha. Se ele passar, eu pego por trás. Deixa eu escutar, peraí. Passou, passou, Tang. Passou. Eu acho. Acabaram, peraí. Tinha no prédio agora, tá? Nossa, já tomou capa já, velho. Não, não, nem me, é. Ele já, tipo, perdeu o boné já. Sem clavar, não. Mas eu não acertei outro tiro. Pararam nas casas, ali. Pararam nas casas. Pararam nas casas, lá. Pararam nas casas. Negócio. Serera, serera. Deixar ele na frente ou não, Rave? Porque se tiver um squad, mata ele primeiro. E a gente consegue guivar. Tô cansado de ir na frente e morrer toda hora. Oi. Esquerda, 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 esquerda. Vou parar em cima do morro nesses caras aí. Em cima do morro nesses caras aí. Sim, sim, por isso que eu já guivei. Para em cima do morro nesses caras aí. Tá subindo, subindo. Aqui na esquerda já, na árvore já. Nessa árvore já. Uh! Ué, 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 ué. O que tem nossa moto aqui? Essa é a minha, essa é a minha, safado. Sai fora. A sua lá em cima, na esquerda lá, ó. Vai lá, vai lá. Vagabundo. Ladrãozinho de moto. Sobe na moto do bot ali, William. Sobe na moto do bot. Vamos embora. Para nesse... Ah, o cara aqui, o drop aqui, ó. Peguei rápido, pega rápido, pega rápido, pega rápido. Tem cara em cima do morro. Nós não paramos naquele morro ali, hein. O que que veio? A WM, a drab, vou pegar as balas pra tu. Não, pega a WM também. Pega duas da WM aí, pô. Qual morro, qual morro, Tung? Mas se tu quiser jogar de DMR, eu pego, mano. As 40 balas. Não, peguei, peguei, peguei. Bora, bora. Lá na ponta do morro, Tung, do 140, tá? Lá no pico do alto, Kumi. A rosa no Kumi bate. O vento no Kumi, cheira. Olha o cara não pegando, pô. Não pegando. Tô vendo, tô vendo. Vou pegar ele, vou pegar ele. Finaliza. Caramba, já gastou uma bala da WM pra finalizar. Isso é brabo. Tão sentando. O cara vai ver duas WM. Você acha que não tem ninguém te vendo, não, é? Aí, tomei. Tá lá no, no, morrindo da direita da árvore que eu marquei. Derrubei o da direita. Vou puxar nesses caras aí, mano. Se tivesse em volta, já crachava lá. Você viu se ele passou pra curar já? Não, não vi não. É questão negativa. É, então não dá pra ver, não. Tinha que dava pra ver. Eu acho que passou. Vai atirando, vai atirando aí que nós estamos puxando aqui. Mais pra direita. Pegou dois, pegou dois. Ficou meu colete de três. Ó, não, não, não. Não, 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 não. Toca, 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 toca. Calma, 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 calma. Os caras estão aqui. Eu vi o sangue dele de ralo, filho. Obrigado aí, Narigudim. Obrigado pelo gank, meu querido. Sejam todos bem-vindos à galera aí. Não estão aqui, medo? Ah, não, ó. É nada. Não está aqui. Mano, o cara não caiu direto e está solo aí, velho. Ah, foi o bot, não desfocou assim não. Caramba, o bot, você está sem moral, mano. Até a galera do charge está acabando com o time, mano. E o começo do da partida e que ele não caiu. Ah, como que esse cara me derrubou, velho? Mais um, mais um, mais um close, mais um close, mais um close aqui, ó. Boa, 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 verdade, tá vendo aí, clã? É, mano, nós estamos vivos por causa do bot, mano. Tem, 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 tem ali na frente dela. Nas casas. Passou de uma casa para outra. Vou derrubar um, derrubar um, derrubbei um. Nossa, que bom. Tem um na casa da esquerda ali, ó. Ralfei muito, velho. Um de segundo andar ali tomou muito, tomou duas no PC. Tem um na casa da esquerda aí, cara, primeiro andar. Tem um na casa da esquerda. Cada mil, ó. Vou clicar, vou clicar. Calma aí, calma aí, calma aí, vamos jogar junto, vamos jogar junto. Peguei um, só tem mais um em pé. Peguei um, foi, VG, porra. Teu aqui, amigo, louco, velho. Tem muito negativo. Olha pra direita, lá naquela negativa, tá ligado? Aí tomei. Nossa. Estou falando com você, ué. Vê de lá de trás, ó. Estamos acertados. Mano, o cara me deu capa. Eu também tomei. UÉ! Ele me deu capa de Snipe e não tirou nem muito dano Acho que eu vou tentar te ajudar Tem dois ali ta Cara não caiu Agora não da mais não porque ta tomando costas lá Agora tenta nocau de la pra dog vir Ei tira desse lado e tira desse lado Toma Que? Finalizar, finalizar, relaxa Atrasa você ai tem mais? Tem dois aqui, aqueles caras de SKS que tava te atirando Tem um na direita Tem um de SLA pelo menos Tem um na direita da pista Tem que matar esses caras daqui velho É eu to tentando mirar Ei se não ta safe tem que voltar O cara já se alerra aqui ainda Lá no fundo Marca onde ta Onde o que? O que? Trabalha as mocos passa Ô William cê vai tomar a costa que o cara não morra ai velho cuidado Obrigado Vamo vai straifar ai Vai straifar ai Vai straifar no casa do caramba O cara me rushou Dois Corrível Nossa to sem capo agora e sem colher Boa 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 Cuidado na sua as costa ai Tô de olho Tô de olho Tô de olho Tô levantando Cipar Boa Nossa quase que eu caí velho Deixa eu voltar aqui pra me curar de novo relaxa Calma ai mano Vai curar Já curou Cipar Vai tomar a costa Cuidado velho Nas montanhas quebra ai Ai Ah fui de rala Por que cê não se curar porra Não eu to tomando Pera 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 Pô Ponto a minha Passou o jato aqui Lá do outro lado Viu do buraco lá Nossa devia ter gastado bala não Só ele Só ele Nicolete Um Três Nossa Acho que a vibe dele ia ficar durinho mesmo Que ele deve ta safe ali Olha lá falei 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 aquele da cara ali Nossa ele acabou comigo hein E ele Olha as perna agora Tomou na perna Voltou pra curar É não Não ta sempre peraim Que boa caramba Que maluco mano Que partida velho Que partida 14 kills Será que da pra ir pro youtube mano Que tono Paras Tidak 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 Tidak